Vicente Teles, repórter celular, hein? Eu tô aqui em frente ao Copacabana Palace, aqui no Rio de Janeiro. Rapaz, olha quem eu achei aqui, cara, olha. O Saci, meu amigo. E aí, Saci? E aí, caramba, tudo bem, Saci? Muito obrigado, meu amigo, obrigado. Filma, meu amigo lá, valeu, obrigado. Saci, eu vou fazer um empréstimo com você, viu? Você vai fazer um empréstimo comigo? Vou, pô. Mas se tu acha que eu tenho dinheiro com essa cara de saci, Tu já ouviu o Saci ter dinheiro? Eu tô querendo um empréstimo teu, que eu nem sei o que é dinheiro. Se tu me dá o dinheiro, eu vou fazer isso. Mas de segundo em segundo, todo mundo bota moeda aqui? Todo mundo bota dinheiro aí, todo mundo tira foto. Vem cá, meu amigo, filma nós tirando foto ali. Vem cá, meu amigo. Olha aí, ó, todo mundo aí. Aê! Aê! Valeu. Valeu, meu amigo, rapaz, obrigado. Tira foto, fala foto. Vamos lá. Aê, Saci tá aqui hoje.